Música Querido Oswaldo Festucci, bom dia, um grande abraço, prazer rever o amigo, tudo bem Oswaldo? Bom dia Rocha, bom dia amigos, prazer é grande novamente estar aqui com vocês, visto que há tanto tempo nós não nos falamos, né? Prazer novamente, viu? A disposição. Não entendi, tem alguma coisa relacionada com o Botafogo ou não? Não entendi a pergunta, Rocha. É que você tá de camisa vermelha, camisa polo vermelha, tem alguma coisa relacionada, você tem alguma coisa relacionada ao Botafogo? Em verdade eu sou um grande botafoguense, né? Sou um botafoguense de raiz, e assim, uma das minhas cores preferidas com certeza é o vermelho. Boa, que alegria te receber aqui. Bom Oswaldo, acho bastante importante você estar aqui com a gente, porque eu sempre entendo e acho que um dos erros da SA é essa falta de prestação de informação ao torcedor do Botafogo. Essa falta de proximidade da SA com o torcedor é que deixa o torcedor do Botafogo bastante aborrecido, bem diferente do BFC. Você precisa de um Pimenta pra falar sobre a base, ele fala. Você precisa de um Alexander, ele vem aqui e fala. A gente convida, você vem e fala. O que o torcedor quer é só uma prestação de informações ou uma prestação de contas. Por isso eu acho muito rico e oportuno você estar conosco. Pois bem, direto ao assunto, nós tivemos aí a reunião do Conselho, onde você precisou estar para explicar a mudança da SA para a SAF. E eu quero que você fique absolutamente à vontade para falar tudo o que aconteceu. Você está em casa, você sabe disso. Como foi essa alteração, essa assinatura de documentos? Fique à vontade, Festucci. Bom Rocha, em verdade é o seguinte, eu tive dois anos de meu mandato e a gente procura sempre fazer o melhor para o clube. E nesse tempo todo, a minha ideia sempre foi diminuir a dívida que o UFC possui junto ao mercado. E isso, felizmente, nós conseguimos. Tanto é que na minha penúltima reunião no Conselho, eu levei todos os documentos e eles avalizaram, eles checaram essa documentação toda e viram que realmente estava tudo em ordem. Diferentemente, desculpa até aqui, aproveitando o momento, de alguns ex-presidentes que talvez não porque eles queriam, mas por necessidade deixaram muitas dívidas para o clube. Por isso que o Botafogo FC está na situação que está hoje. Em relação à SAF, para ir direto ao ponto, entre tantos outros documentos, esse foi um que realmente eu assinei. Mas assinei por quê? O Botafogo já era uma SA, e naquele momento foi passado para mim, e eu realmente dei uma checada, e é uma informação fidedigna, verdadeira, que o Botafogo, ajustando algumas situações pela SAF, o Botafogo economizaria um valor muito alto em dívidas tributárias, em valores tributários. E, em cima disso, eu pensando na economia do Botafogo, do Botafogo no geral, porque eu vejo apenas um Botafogo, pelo menos a minha humilde visão, eu assinei esse documento, que efetivamente, de fato e de verdade, realmente, o Botafogo passa a pagar menos impostos. Agora, eu fiz isso, eu assinei esse documento pensando no melhor do clube. Às vezes, o conselho não concorda, o que é natural, o que é normal, e eles deixaram isso claro para mim na reunião de segunda-feira. E eu digo o seguinte, eu poderia assinar o documento? Sim, eu poderia. Tanto é que eu fiz e o documento foi para a junta e foi registrado. Agora, a pergunta é, eu deveria ter feito isso? Então, ok, eu acho que não, eu não deveria ter feito isso. Eu deveria primeiro ter submetido ao conselho do clube, que eu tenho certeza absoluta que o conselho iria aprovar, porque a SAF é uma evolução, você está vendo hoje os grandes clubes brasileiros indo para a SAF, porque é uma necessidade. Então, assim, eu assinei, mas o correto mesmo deveria eu ter falado com o conselho primeiro, para que eles pudessem aprovar, que eles iriam aprovar. Porque eu tenho certeza agora que se eles vierem a caçar essa situação da minha assinatura, posteriormente, eles vão aprovar. Por quê? Porque é importante para o clube, é uma necessidade do clube e é uma situação mais proveitosa para o clube. É um momento de mudança no futebol brasileiro que a SAF veio para ficar. Então, assim, em relação a isso, eu estou muito tranquilo. E uma coisa que eu quero deixar bem claro para o torcedor, não muda absolutamente nada na parte negativa do clube. Muitas pessoas escrevem em grupos, falam aqui e ali, mas falam sem base. Eu vou dizer de novo aqui, nada, nada modifica a situação do UFC, que, infelizmente, é uma situação muito difícil, que já vem de anos anteriores. E não é simplesmente porque eu assinei esse documento da SAF que as coisas pioraram. Isso, de fato, não ocorreu e não aconteceu. Acho que é extremamente importante. Quer dizer, a impressão que o torcedor tem ou teve antes da sua entrevista é que a SAF daria mais poderes à SA nessa parceria. Não é isso, né, Oswaldo? Absolutamente não. Os poderes, até aquela data de outubro, por acaso, os poderes da SA eram diferentes do de agora, Rocha? Não, não. Não, então, não eram diferentes, não mudou, entendeu? Os poderes foram dados para a SA no contrato assinado, o contrato humano em 2018, esse, sim, é o que permanece. Toda essa situação, seja ela positiva ou negativa, se dá em relação ao acordo. Posteriormente a essa assinatura, Rocha, não mudou absolutamente nada. Inclusive, eu procurei o Adalberto Batista para falar sobre isso, né? E ele me deu um documento que eu vou te mostrar em primeira mão, que não foi passado isso para os torcedores. O Adalberto me deu um documento, está aqui, de próprio punho, assinado por ele, onde ele deixa claro, nítido, cristalino, que se houver qualquer tipo de mudança em relação a isso, ele faz o trabalho retroativo, ele volta atrás, entendeu ou não? Esse é um documento de próprio punho, assinado pelo próprio Adalberto, garantindo que, se de fato ocorrer alguma coisa, ele faz a... Desculpa, eu cabo... Exatamente, eu fico um pouco nervoso, porque algumas pessoas me criticam sem saber o que está acontecendo, entendeu? Então, assim, esse é um documento importante, é do próprio investidor, aonde ele deixa claro que não muda absolutamente nada, mas se ocorrer alguma coisa, ele simplesmente muda a decisão e pronto. Eu estou muito tranquilo em relação a isso. O que poderia acontecer de errado para ele retroagir a essa decisão, na sua opinião, fez tudo? Nada, nada. Rocha, nada. Não muda absolutamente nada. A única mudança que tem é que favorece o Botafogo FC pagar menos impostos federais, somente isso. Inclusive, eu contratei um escritório que mexe com o SA, um escritório independente, que os proprietários nem gostam de futebol, onde eles me deram uma declaração que eu deixei com o presidente do conselho, eu li essa declaração na segunda-feira, aonde eles também entendem que não muda absolutamente nada. Eles continuam fazendo um trabalho para mim mais aprofundado, porque eu pedi uma coisa assim, muito rapidamente, aonde eu vou levar novamente no conselho para referendar aquilo que eu estou falando. Oswaldo, eu recebi uma informação de cunho pessoal, porque esta pessoa me ligou e disse, olha, Rocha, mais uma vez o Oswaldo Festus está carregando um bonde nas costas que ele deveria dividir isso. Ele está trazendo para si essa decisão de mudar o Botafogo de SA para SAF. Ele está trazendo para si essa decisão. Mas 12 conselheiros da mesa, etc. e tal, sabiam da decisão dele sim e anuíram essa decisão. Então ele vai dizer que está sozinho, mas ele não está não. porque esses 12 conselheiros anuíram essa decisão dele em transformar a SA em SAF. Isso é verdade? Você está assumindo essa bronca sozinho? Você, 12 conselheiros, tinham essa informação de transformar a SA em SAF? Rocha, primeiro assim, a gente quando é presidente de um grande clube, como é o caso do Botafogo, a gente tem que aprender a ter responsabilidades. Eu não posso simplesmente fazer uma coisa e depois dizer que eu não fiz. Eu poderia vir aqui e dizer assim, aquela assinatura minha é falsa. Ou então me forçaram a assinar aquilo. Não, não foi nada disso. Eu realmente assinei aquele documento sozinho. Não tinha ninguém mais comigo. A decisão foi unilateral, foi minha. Agora, posteriormente, a partir daí, o Botafogo teve a nomeação dos três conselheiros. que o ASA diz que eles sabiam da informação posteriormente a essa assinatura minha. Eu não posso aqui responder por eles. O que eu estou dizendo é que eu, Oswaldo Festucci, no mês de outubro, eu assinei essa situação da SAF sozinho. Ninguém mais sabia desse documento. Então, assim, talvez naquele momento eu deveria ter raciocinado um pouco melhor e ter passado para o conselho. Mas também, se for para o Botafogo ter um presidente que não pode tomar decisão nenhuma, então acho que não tem que ter presidente o Botafogo mais. O conselho nomeia os três, quatro, cinco nomes que faz a presidência do clube no dia a dia. Porque se você vai lá estar como presidente e você não pode tomar decisão nenhuma, também é complicado. E eu repito e reafirmo, a decisão que eu tomei não implica em nenhum ato negativo contra o Botafogo FC. Isso eu posso vir a garantir. Agora, após a minha assinatura, houve a nomeação dos três independentes, que são três pessoas corretas, três botafoguenses, que estão trabalhando para melhorar a situação nossa. A partir daí eu não posso responder por eles. Eu só posso responder por mim, viu, Rocha? Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. É muito bom, porque você é uma pessoa muito inteligente, um empresário bem-sucedido. E você vai entender a minha pergunta. Nós estamos vivendo um modelo de parceria onde as coisas claramente não vão bem, entre BFC e SA. O presidente do BFC, diante dessa parceria, e você passou por isso, algumas decisões foram tomadas, sem o seu conhecimento, por parte da SA, algumas. Diante disso que tem acontecido, você é favorável a mudar a gestão de comando do clube? Você falou, olha, o presidente precisa ter autonomia, então, talvez seja melhor o Botafogo ser dirigido por um colegiado, essa decisão ser... Exatamente. Trocar o presidencialismo pelo parlamentarismo, né? Exatamente. Você acha que, diante desta parceria com a SA, o modelo de gestão de comando do clube deveria deixar de ser de uma única pessoa presidencialista para um conselho, ou três ou quatro pessoas? Você é favorável a esse modelo de gestão? Olha, assim, diante do que ocorre hoje no Botafogo Futebol Clube, eu acabo sendo favorável, porque, assim, vamos falar a decisão que o ex-presidente Dmitri tomou, em relação a essa situação que o Botafogo passa por um momento de cobrança agora. Naquele momento, o presidente Dmitri, ele estava sozinho, ele tinha uma situação de dificuldade financeira extrema, porque, se ele não arrumasse recursos, o Botafogo perderia o ato trabalhista. Se ele não tivesse pago o ato trabalhista, o meu trabalho também não teria sido tão bom em relação ao que, de fato, eu consegui fazer. Por quê? Porque, se perdesse o ato trabalhista, como que eu faria nos meus dois anos de mandato? Então, naquele momento, ele estava numa situação de dificuldade, sozinho, não tinha nenhum conselheiro para ir lá dizer assim para ele, ó, tá bom aqui, Dmitri, eu vou te arrumar 50 mil, o outro, eu vou te arrumar 30 mil, vamos equacionar isso. Não, ele estava sozinho. Ele pegou um empréstimo, tá certo? E equacionou as dívidas do clube. Por que ele fez isso? Porque ele entendeu que, naquele momento, era a melhor medida que ele tinha que tomar. E ele tomou a medida, ele não se omitiu. Eu acho que o presidente tem que ir nessa linha, não pode se omitir nunca. Agora, sobrou uma dívida para o clube hoje? Sim, é verdade, sobrou. Mas para onde foi o dinheiro? O dinheiro saiu da conta do investidor, foi direto para o ato trabalhista, para resolver um problema do nosso clube. Então, é isso que o conselho, muitas vezes, tem que entender. O presidente toma decisões, muitas vezes, decisões solitárias, que ele não pode se omitir, ele tem que tomar, né? Acertar ou errar, todo ser humano erra e acerta o tempo todo. Eu não acerto tudo na minha vida. Mas, felizmente, se colocar na balança, eu acertei muito mais do que eu errei. Por isso que eu cheguei aonde eu estou. É isso que, muitas vezes, o conselho não entende. O conselho é um órgão importante do clube, é soberano, está tudo certo. Mas, assim, também não pode imaginar que tudo, qualquer coisinha, tem que passar pelo conselho. Porque, se for dessa forma, então é melhor nós termos um parlamentarismo no UFC do que um presidencialismo. É muito mais fácil tocar o dia a dia. Porque, se amanhã eles errarem, vai errar todo mundo juntos. Muito bem. Deixa eu repassar as perguntas aos meus companheiros. Sempre é muito rico ouvir o Festus, porque ele se pronuncia de maneira muito clara e objetiva. Então, aquelas entrevistas que a gente quer aproveitar ao máximo. Deixa eu começar pelo Charles, porque ele agendou a entrevista. O Charles, que é bom repórter, excelente repórter. Pois não, Charles? Oswaldo, deixa eu fugir um pouco aqui da política do clube, da reunião lá do conselho e tudo mais. Mas, você sabe muito bem que eu estive no Estádio Santa Cruz, cheguei por volta das 18 horas no Estádio Santa Cruz, fui o primeiro repórter e o único repórter que lá esteve, né? É verdade. E, é claro, peguei todas as imagens do Estádio Santa Cruz, né? Como jornalista, como repórter que sou. E, é claro, eu peguei ali a chegada da primeira viatura, tudo, né? E, logo em seguida, Oswaldo, chegou o Vigílio Pires Martins e, logo na sequência, você chegou. E, é claro, nós temos uma amizade de muitos anos, eu tenho liberdade com você, mesmo porque você me deu essa liberdade. E, eu cheguei até você, até perguntei, falei, pô, pra que a polícia aqui, né? No Botafogo, na reunião do conselho. E você disse, ó, eu acho que chamaram porque, com medo de represária, porque a torcida do Botafogo tá sabendo dessa reunião e tal, então, pediram reforço, né? Aqui, pra, pro estado de Santa Cruz. E aí, no dia seguinte, eu recebi um telefonema, né? E essa pessoa disse, olha, Charles, quem pediu o reforço policial foi o Oswaldo Festucci, com medo de represária, medo de, de repente, os torcedores irem até a reunião e, de repente, fazer alguma coisa contra ele, até mesmo ele foi sem o carro dele, foi com outro veículo, que deixou ele no estado de Santa Cruz, depois buscou ele no estádio, né? Então, eu queria que você pudesse esclarecer pra mim se realmente foi você que chamou ou não as viaturas e como é que você viu essa situação de quatro viaturas do BAEP no estado de Santa Cruz. Por gentileza, gostaria que você pudesse esclarecer isso daí. Bom, vamos lá. O que acontece? De novo, eu vou dizer o que eu falei anteriormente. Muitas pessoas, sem conhecimento da história, e muitos daqueles que são contra, contrário ao meu trabalho, aquilo que eu fiz no Botafogo, ficam escrevendo coisas nos grupos que não é pertinente, que não é verdadeira, né? E isso, muitas vezes, inflama as pessoas. E eu digo pra você o seguinte, não é em relação à torcida uniformizada do Botafogo, em absoluto, muito pelo contrário. A torcida uniformizada sempre me tratou com muito respeito, com muito carinho. Eu não tenho absolutamente nada de falar deles. Inclusive, vocês podem perguntar pra qualquer presidente de torcida, quando eles me mandavam um WhatsApp, eu nunca deixei de responder a todos. Eu sempre conversei com todos. E eles nunca, nunca, em algum momento, eles foram rudes comigo ou desrespeitosos comigo. O pedido realmente pra que tivesse uma viatura lá foi minha. Por quê? Exatamente por isso. Porque as pessoas escrevem em grupos e inflamam as pessoas. Mas não era a torcida que eu tô me referindo. meia dúzia de torcedor comum são pessoas que muitas vezes perdem a cabeça. Às vezes, no próprio conselho, tem dois ou três que se exaltam e começam a falar um monte de besteira e levantam, e gritam, e chutam a cadeira e não é por aí o caminho. E eu queria evitar aquilo que aconteceu no passado no Botafogo, quando a última vez que o Gerson em graça esteve lá no conselho, ele foi agredido. Por quem? Eu não sei, mas não foi pela torcida até onde eu fiquei sabendo. Então, apenas pra me tranquilizar, até pra que eu tivesse oportunidade de explicar pro conselho a realidade e explicar pra vocês agora a verdade, eu queria evitar que qualquer tipo de ato acontecesse. Porque assim, a polícia civil, a polícia militar, ela está pra nos servir. Ele é um órgão público e quando solicitado está pra ajudar o povo. Eu não vejo nada, absolutamente nada de errado nisso. vamos falar, vamos dizer que tivesse acontecido alguma coisa. Aí vocês da imprensa estariam dizendo assim, ah, mas se tivesse um carro da polícia militar lá, isso teria sido evitado. Mas como teve um carro da polícia militar e felizmente não houve nada, é muito mais fácil agora me criticar, entendeu? Mas vocês vejam o que aconteceu no Bahia, vocês vejam o que aconteceu lá no Internacional de Porto Alegre, o futebol está tomando uma proporção que está virando um negócio. Não é mais emoção, alegria, qualquer coisinha as pessoas estão se exaltando. É só por isso. Mas agora que eu tive a oportunidade de explicar no conselho, estou tendo a oportunidade de explicar pra vocês e garantindo aqui pro torcedor que o meu trabalho foi no mínimo honesto, no mínimo honesto. Errar, acertar faz parte do trabalho de todos. Mas eu garanto que dentro do Botafogo eu somente paguei contas. eu não fiz uma conta nova e deixei pro próximo presidente pagar. Ou fiz algum acordo de dívidas antigas que eu fiz vários e deixei contas a pagar. Nada, absolutamente nada. Então, esse pedido meu foi apenas pra evitar que algumas pessoas se exaltassem e de repente realmente pudessem vir a me agredir. É somente isso. Porque hoje no Brasil tá assim, né? Qualquer coisa que você fala é racismo. Qualquer coisa que você fala tá agredindo as mulheres, né? Então, assim, nós temos que tomar cuidado com as coisas hoje. Eu apenas quis me proteger somente isso. E de fato partiu de mim o pedido junto à SA que providenciasse um carro da polícia militar lá. Quando eu entrei, Chard, só tinha um carro. Não tinha necessidade de dois, três ou quatro. Acontece que eles são amigos, imagino eu, que passaram ali pra conversar e bater papo e foram parando. Mas Botafogo nunca pediu quatro carros. Pediu apenas uma patrulha da polícia militar. Somente isso. Parabéns pela sua postura e parabéns aí por ser uma pessoa transparente e vir a público e falar a verdade que realmente você chamou e explicou o porquê. Parabéns. Querido Luiz César Morales. O homem prevenido vale por dois. Por isso que eu concordo com o Festus. Obrigado, Festus, por atender a gente. Eu fiz uma pesquisa rápida pra entender. Ah, vai pra SA do SA pro SA. Eu também acho que não teria problema nenhum. Mas eu fiz uma pesquisinha rápida aí no Google e eu fiz a pergunta também pro Alexander. Se tinha algum problema de passar do SA pro SA. Ele disse que não saberia, mas que poderia dar anuência pro investidor, um dos investidores passar pra 90% das ações. E uma outra coisa que eu vi no Google também, que em 10 anos, se tiver dívida, tem que realmente quitar as dívidas o Botafogo que agora passa a ser SAP. Queria confirmar se é isso. Se você sabe de alguma coisa dessas dois visitas aí. Olha, você veja que a resposta do Alexander pra você, que é um cara que eu gosto muito, é um cara muito correto, ele disse pra você assim, ah, nós não sabemos, nós achamos isso. Eu também achei que eu ia ganhar ontem na Super Sena acumulada e eu não ganhei. Eu jogo toda semana e não ganhei. Então, assim, o axômetro é uma coisa muito ruim. Por isso que eu falo, deixa o torcedor imaginando o que ele quiser. Agora, eu disse no conselho, com o maior respeito, eu disse o seguinte, olha, me apresente formalmente, tecnicamente, todas as dúvidas que vocês tiverem, que eu vou respondê-las item a item, tecnicamente falando, pra que não fique nenhum tipo de dúvida, que realmente vocês fiquem tranquilos em relação a isso. eu estou à disposição contra ter um escritório particular somente pra isso, pra ficar à disposição do conselho. Agora, o que não pode é, ah, eu acho isso, eu acho aquilo, né? O que realmente tem na SAF, e você tem toda a razão, são alguns ídios, como por exemplo, quando você vai pra SAF, existe uma lei que deixa claro que 20% de todos os valores que entrarem a partir dali dentro do clube, tem que ser separado pra pagar dívidas antigas, né? Que o clube possui junto à justiça, junto aos credores. Isso é uma coisa que realmente existe, né? Então, se isso existir como de fato existe, é bom pro UFC. Quem sabe amanhã nós podemos fazer um acordo que, na verdade, no contrato mãe de 2018, deveria ter sido colocado, né? Uma parte de todo o valor que entra na SA deveria ficar pra pagar a dívida do UFC. na minha humilde visão, eu disse isso, inclusive pro investidor, que eu acho que foi um erro, né? Mas eu não participei das tratativas, das negociações. Quanto ao tempo de pagamento, realmente tem um tempo, uma data, né? Como tem no ato trabalhista. O Botafogo tem sete anos no ato trabalhista pra quitar suas dívidas. E da maneira como nós fizemos nos últimos dois anos e agora com a seriedade do presidente Alfredo, de verdade, eu acho que o Botafogo tem condições de quitar essa dívida dentro desse prazo até com uma certa tranquilidade, se a gestão continuar como vinha sendo antes, né? E felizmente pro Botafogo, eu acredito muito no presidente Alfredo. Ele é muito ponderado, é um cara correto, é um grande botafoguense e ele tá seguindo mais ou menos até agora a mesma linha de trabalho minha. E eu tenho certeza que nos dois anos que ele estiver à frente do clube, como eu, ele também pagará já mais uma parte do ato, né? E nós vamos chegar lá na frente se Deus quiser com a coisa mais ou menos equacionada. Tá. Oswaldo, eu tenho, apesar da S.A. estar aí há quatro anos, eu ainda não tenho para comigo assim, alguns esclarecimentos com relação a esse processo. Quando eu entrevisto os conselheiros, eles reclamam que o Adalberto não convoca a reunião entre o Conselho de Administração, que deveria ser bimestralmente, e aí sempre há um motivo, as reuniões não acontecem. Agora, por exemplo, o fato do I9, não é? O Conselho, por parte do Botafogo, se sentiu traído e as decisões vão sendo tomadas segundo o Conselho de Administração, que pertence ao lado do Botafoguense, vão sendo tomadas à revelia, não é? Então, por exemplo, o que você pode falar sobre essa parceria com a I9 da SA? Está certo? Essa é uma decisão unilateral da SA? Ou o Conselho de Administração poderia ter participado? E por que que essas reuniões não vêm acontecendo? Eu sei que você já não está mais no cargo, mas você tem todas as informações possíveis. Por que que esse relacionamento não consegue ser um bom relacionamento? Por que que o Conselho de Administração, como no outro, tem participado tão pouco da vida da SA? Qual é a mágoa? O que que acontece? O que que você pode passar pra gente nesse sentido, Oswaldo? Então, Rocha, essa pergunta sua, ela é bem importante, porque se vocês lembrarem bem, nos dois anos de meu mandato, eu fui muito criticado, né? Ah, por que que eu não fazia isso? Ah, por que que eu não fazia aquilo? Ah, porque quando eu chegar lá, eu vou fazer isso. Quando eu estiver no Botafogo, eu vou fazer aquilo. Eu vou resolver tudo em um mês, em dois meses, né? E você veja que as coisas não são tão simples assim, tão fáceis assim. O que acontece no Botafogo, é assim, eu acho que é um problema de relacionamento, né? É um casamento que tá tendo muitas brigas. Por isso que eu defendo sempre o diálogo. E eu concordo com você, eu já disse isso inclusive pro Adalberto, né? No contrato mãe que foi assinado em 2018, na minha humilde visão, a parceria, ela é importante pro Botafogo. Isso é o futuro do Brasil, não tem outro jeito. Agora, algumas considerações poderiam ser feitas, poderiam ser mudadas. Eu já disse isso no seu programa e repito, acho que deveriam sim, né? Por isso que eu tinha um acordo com o investidor, um acordo geral em cima das dívidas do Botafogo FC, que eu gostaria que fosse votado no conselho do clube, né? E que nunca ocorreu. Por que eu nunca levei pro conselho? Porque eu tinha certeza que não ia passar, né? Porque o conselho, naquele momento, ele era contrário a esse acordo, né? Mas, assim, o que tá faltando é diálogo, é comunicação, né? É muita picuinha de um lado, de outro, né? Tanto do investidor como nós também do UFC, né? Não tem santo de lado nenhum. Mas eu concordo com o conselho quando, muitas vezes, ele cobra alguma coisa da SA. E a SA tem sim, muitas vezes, que mudar essa postura, né? Poder ter um diálogo maior, um diálogo mais amplo pra que as coisas possam fluir com muito mais clareza, né? Com muito mais nitidez. Isso é importante. Agora, eu também tô acreditando com esses três novos membros do conselho, que são pessoas sérias, são grandes botafoguenses, né? Eles têm ideias ótimas também em relação ao Botafogo. Eu tenho a impressão que, aos pouquinhos, eles vão conseguir mudar essa situação, né? Agora, quanto a marcar reunião, não marcar reunião, na minha época, né? Nos meus dois anos de mandato, eu tenho que ser justo. Eu não tive nenhum tipo de problema em marcar reuniões com a SA. Sempre quando eu solicitei, eu fui atendido, entendeu, Rocha? Eu não posso ser injusto agora também e guspir no prato que eu comi, né? Eu sempre fui muito bem recebido, sempre fui muito bem atendido. Claro, muitas demandas minhas, eu não fui atendido. Outras, né? Eu fui ajudado. Então, assim, houve uma certa parcimônia, um diálogo bacana entre nós, né? Agora, precisa melhorar e muito, e muito. E aí, eu também peço aqui que o Adalberto mude um pouco também esse pensamento dele, né? Possa receber os nossos conselheiros, possam debater essas coisas no conselho, porque vai ser bom para todo mundo, né? O que não pode é ficar essa guerra eterna, porque não vai levar o Botafogo a lugar nenhum, né? Vocês vejam que nós temos uma guerra hoje em andamento, que é Rússia e Ucrânia, né? A Ucrânia está sendo devastada, mas a Rússia também está arrebentando com a sua economia. Na guerra, gente, ninguém ganha. Pode ter o mais forte ou o mais fraco, mas pode ter certeza. Vai chamuscar para os dois lados. Então, o que precisa nessa situação do Botafogo é uma parcimônia, um relacionamento melhor. É assim que eu entendo, porque, de novo, a parceria, a SAF, isso é o futuro do futebol brasileiro, porque fazer futebol no Brasil e no mundo está muito caro, muito caro, e nós precisamos, sim, desse tipo de parceria e desse tipo de ajuda. Estússia, duas perguntas, assim, bem interessantes para o torcedor do Botafogo. Não foi apresentado ainda o balanço do ano passado da SA. Estimava-se que, até por ser um ano pandêmico, teria aí um acúmulo de déficit da ordem de 10, 12 milhões e, é claro, que o Botafogo abateu alguma coisa, mas que isso estaria na casa de 40 milhões de reais, os de Botafogo têm 60% de responsabilidade sobre essa dívida. Você tem alguma informação a respeito do tamanho dessa dívida da SA hoje? Não é? É 35%, é 30%, é 25%, é 40%? Essa é a primeira pergunta. E sobre aqueles 9% que seriam integralizados por parte da SA para a Trex, por conta daquela troca do aporte financeiro lá na gestão do Dimitri, apoio financeiro, em troca de mais 9%. Então, você tem ideia, porque você quando deixou o Botafogo nessa sua boa gestão, e eu também considero que ela foi muito boa, se você tem ideia de qual é o valor dessa dívida hoje e se aqueles 9% serão integralizados ainda, aquilo já ficou resolvido. Então, Rocha, fique bem claro, esses números já deveriam ter sido apresentados. Eu até, inclusive, se o pessoal me permitir, eu vou até procurar o Adalberto e vou dizer para ele, olha, me desculpa, mas tem que ser apresentado o quanto antes, para que o Botafogo tenha ciência dos números reais. Eu não sei se é 30 ou 40 milhões, mas é um valor alto, eu considero um valor alto, mas é qualquer coisa próxima aí entre 20 e 25 milhões, e, de fato, 60% desse problema é do UFC, e cada vez a gente vai nos enterrando cada vez mais junto ao credor, e isso não pode, em que pese, em que pese, que sempre quando as conversas que eu tinha com ele, era assim, olha, a pandemia, de fato, Rocha, atrapalhou muito o Brasil, atrapalhou muito os clubes, não foi só o Botafogo, vocês vejam que São Paulo está numa situação difícil, Cruzeiro, situação difícil, Vasco, Botafogo do Rio, enfim, a pandemia não ajudou ninguém, quero, creio, que agora, com essa volta à normalidade, à tranquilidade, possa haver uma entrada de recursos junto à arena substancial que nos ajude mês a mês, ano a ano, a ir abatendo essa dívida, mas, assim, é uma dívida, para o momento, é uma dívida alta, mas, infelizmente, o futebol, ele é deficitário, uma coisa que eu conversei no Conselho na segunda-feira, eu acho que é uma conversa que nós poderíamos ter com o investidor, olha, não dá mais, a partir de agora, de gastar mais do que arrecada, se o Botafogo vai arrecadar 20 milhões de anos, ele vai ter que gastar 20 milhões de anos, não dá mais para ficar abrindo buraco, não é mais admissível isso, eu conversei com isso no Conselho na segunda-feira, e tenho certeza que essa ideia, esse pensamento, os três conselheiros já têm, porque eles são pessoas inteligentes, né? Então, isso sim tem que realmente vir à tona, tem que sentar, tem que se discutir e tem que arrumar uma maneira de começar a diminuir esse déficit, tá? Essa é a primeira pergunta. Em relação aos 9%, de novo, eu vou dizer aqui, eu vou defender aqui a decisão solitária do Dmitri, porque se ele não conseguisse o dinheiro naquele momento, o Botafogo iria perder o ato trabalhista, e aí sim seria uma situação, eu diria, catastrófica para o UFC, né? Como ele conseguiu esse empréstimo, infelizmente ele teve que dar em garantia essas ações, agora o Botafogo tem que pagar a conta, não tem jeito, né? Eu acho que nós devemos ficar, é pensar, começamos a pensar no macro, né? Qual que é o macro? Essa dívida, o presidente Dmitri fez, mas é do Conselho, o Botafogo tem que responder por ela, nós temos que responder por ela, entendeu? De repente, o próprio Conselho deveria arrumar uma maneira de pagar, eu, por exemplo, como conselheiro, sou um ex-presidente, eu me disponho a ajudar, essa dívida aí está perto de um milhão, de repente, eu posso contribuir com um, com dois por cento, mas vamos quitar essa dívida, vamos arrumar solução para essa dívida. Agora, o que não dá é eu resolvê-la sozinha, mas juntamente com o Conselho, nós podemos sim arrumar uma maneira de acertar essa conta, ou de repente, procurar o investidor, sentar com ele, conversar com ele e dizer, olha, devemos sim, precisamos pagar, mas a nossa capacidade de pagamento é X reais por mês, vamos sentar, vamos fazer um acordo de vida que segue, agora, o Botafogo tem que pagar, o que não pode, na minha humilde visão, é perder parte das ações, aí realmente, eu acho que é o pior dos mundos. Então, na verdade, isso ainda está em aberto, se o Botafogo levantar esse milhão de reais, ele volta, os nove por cento, volta a ser dono da parceria com os 60%. Exatamente, está em aberto, foi uma confissão de dívida, que agora, eu tinha até um acordo com o investidor, para mim entrar com o presidente, eu falei para ele, olha, essa dívida aqui, o Botafogo não tem condições de pagar, ele disse para mim, enquanto você for presidente, eu não cobro essa dívida, de fato, ele cumpriu, depois que eu saí, eu não posso também, de novo, eu não posso responder por outras pessoas, ele acabou colocando essa cobrança em juízo, essa é uma dívida real, ele existe, mas cabe a nós, do FC, acharmos uma solução, uma das soluções é sentar com o Adalberto, até porque, assim, ele pode ter lá os problemas dele, o perfil dele, mas, de novo, eu vou dizer aqui, ele não é uma pessoa, ele está sentado em cima de um contrato que nós, Botafogo, assinamos com ele, então, o conselho, nós, conselheiros, também somos culpados, porque lá atrás, nós também, entre aspas, eu não sei, nós demos o aval para isso, claro, tem toda aquela discussão do MOU, que depois não voltou para o conselho, aí é uma discussão que tem que ser, de repente, num outro âmbito, não aqui, não vamos ficar discutindo isso aqui, mas, assim, se eu estivesse com o presidente, eu sentaria com o Adalberto e diria o seguinte para ele, meu querido, olha, devemos, temos que pagar, a nossa capacidade do UFC é X mil reais por mês, então, vamos alongar essa dívida, fazer um novo documento, um contrato mútuo, alongar essa dívida e pagá-la, simplesmente, é o que eu faria, tá? É o que o Festus faria, não estou dizendo que é o que o presidente atual vai fazer, né? Se não fizer isso, nós temos que achar um jeito de pagar, e como é que a gente paga? Arrumando dinheiro, o que não pode perder as ações. Mais uma pergunta do Luiz César e depois do nosso querido Charles, pois não, Sassana? rapidinho, para encerrar, duas perguntinhas, primeiro, dos shows, quando acontecer shows lá na arena, você pode informar, até o Rocha já trouxe a informação, mas para confirmar, tem um aluguel, vai ficar 60, 40 ou só o Botafogo vai receber um aluguel lá de tantos mil reais? 120 mil reais por cada show. Tá? E segundo, eu sei que você não fica em cima do muro, o Leandro Zago, pode ser um treinador bom para o Botafogo na Série C? Bom, vamos lá. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo que a tua voz sumiu, Morales? Tá bom, Benito? Tá bom, tá bom. Ok. Bom, em relação a essa situação dos shows, eu não consigo responder porque eu não tenho a informação. Eu não gosto de fazer suposições a xômetro, né? Então, assim, eu posso até levantar essas informações e posteriormente posso passar a vocês, mas realmente eu não tenho essa informação para passar para vocês, tá bom? Em relação ao futebol, eu vou dizer o que eu acho, eu escrevi num grupo que nós temos de botafoguenses, né? Um grupo de pessoas que são ligadas, que me apoiaram o tempo todo na presidência, onde eu disse que o grupo, na minha opinião, eu tenho até gravado isso, que o começo das contratações me preocupava. posteriormente, eu comecei, começou a me agradar algumas contratações porque eram jogadores que eu conhecia. Eu acho que o Botafogo fez um excelente trabalho no Paulistão, né? Todos já comentaram, se fosse em qualquer outro grupo o Botafogo estaria classificado, então nós não podemos dizer que o trabalho é ruim, pelo contrário, o trabalho é bom. E eu vou dar a minha opinião, a Série C, né? Ela é diferente de uma qualidade técnica da Série B e de uma Série A. Então eu acho que nós temos um elenco, um elenco quase pronto, com duas ou três contratações, né? Com esse modelo de jogo que pode não agradar a todos, mas é um modelo de jogo que nos deu 18 pontos no Paulistão. E a Série C, como ela é mais brigada, é menos técnica, ela é mais agressiva no sentido de marcação, né? É um jogo mais do contato físico. Eu acho que o nosso grupo é bom e eu acho que nós temos totais condições de subir da Série C para a Série B com esse grupo. De verdade, eu estou muito animado e acredito que a gente vai conseguir. Charles. Oswaldo Fessuzzi, a Arena é muito bom, muito bonito, né? Show do Mamonas, show da Elis Regina, Cazuza, tudo maravilhoso, né? Vai dar muita grana lá para o Botafogo. Mas, na minha opinião, é o seguinte, onde que você vê aí ele investindo em Arena para esses shows que eu acabei de falar e ele acaba de deixar de investir realmente no futebol. Por exemplo, nas categorias de base, ele acabou com as categorias de base do Botafogo, fez uma parceria com a Inove, né? Ao invés, na minha opinião, tá? De apoiar a volta da escolinha do Botafogo, prometeu um CT de treinamento, não concluiu, não fez CT, tanto é que ele arrendou a Inove, né? Pra você, isso é gestão no futebol, na sua opinião? E já vou fazer aqui a minha segunda pergunta. Quando o Alberto Batista chegou, ele pegou o Botafogo na Série B do Brasileiro, hoje o Botafogo tá na Série C, e por dois anos consecutivos, por muito pouco, se não fosse o Palmeiras e o São Bento, nos dois anos consecutivos, o Botafogo estaria na dois. Pra você, isso é gestão do futebol? Então, olha, a gestão do futebol do Botafogo, realmente, a gente vem pecando, né? De 2018, de 2019 pra cá, né? Conseguimos esse ano fazer um trabalho bom. Em relação a essa situação da Inove, eu acho que essa é uma discussão que tem que ser feita no conselho do clube, né? Ou no conselho da SA, mas assim, eu vou dizer claramente, eu tenho certeza que dentro de Ribeirão Preto, os grandes botafoguinhos de raiz teriam condições de fazer um trabalho tão bom, um melhor ainda que a Inove. É uma opinião minha, tá? Botafogo tem grandes, grandes valores que conhecem futebol e teria condições, sim, de fazer esse trabalho. Eu acho que não precisaria terceirizar. É uma opinião minha. Tanto é, tanto é, que se eu continuasse como presidente, eu jamais pensaria em terceirizar a escolinha do Botafogo. Pra quem não sabe, eu tive três proposições, que estão inclusive até hoje na minha mão, né? Pra terceirizar a escolinha e eu não aceitei. Por quê? Porque eu acreditava e acredito que nós temos totais condições de fazer a escolinha gerir recursos pro UFC, né? Porque nós temos tradição, nós sabemos fazer, né? Nós somos um clube centenário, não tem necessidade de trazer, de terceirizar o clube pra isso. Então, na minha visão, eu faria diferente. não seria a minha gestão, tá? Eu acho que ficou bem clara a minha resposta, né, Charles? Agora, o detalhe é que, infelizmente, ao invés de ele ajudar o Botafogo, porque ele se diz hoje botafoguense, que aprendeu a amar o clube, né? Então, ao invés de ele ajudar o Botafogo apoiando a escolinha, ele está tirando os jogadores, crianças da escolinha pra ir pra E9. Você acha isso certo? Você acha uma parceria saudável, isso? Olha, eu acho que só o tempo vai dizer se foi uma decisão acertada ou não. Eu vou dizer de novo, eu, Festus, não faria, tá? Que fique bem claro. Agora, é onde eu falo que está faltando comunicação, está faltando um relacionamento melhor, né? Eu acho que não custava também essa decisão ser tomada no Conselho da Administração. Olha, gente, nossa situação é assim e assada, estamos com uma proposta aqui na mesa, o que vocês acham? Vamos ouvir também o UFC um pouquinho. Eu acho que aí está faltando da parte da SA, da parte do Adalberto, ouvir um pouquinho também os Botafogo de raiz. Poxa vida, afinal de contas, nós não chegamos aqui porque nós não sabemos fazer. Se o Botafogo chegou até a Série B em 2017 nas nossas mãos, é porque a gente sabe fazer alguma coisa, né? Então, acho sim que nós deveríamos ser ouvido. E acho também que o futebol deveria ser compartilhado. entre SA e FC. E essa é uma situação que eu imagino que os três conselheiros vão levar para frente, vão levar nessas próximas reuniões e eu espero que eles consigam mudar essa situação. Porque, para mim, para mim, a gestão do futebol deveria ser feita tanto pela SA como pelo UFC. O conselho tem poder de derrubar... Como é que é? Não, não, não. Só para finalizar, Roginha. Só quero saber se... Só para finalizar a minha parte, não vou mais ter nenhuma pergunta. O conselho tem poder de derrubar esse contrato com a I9? Bom, essa situação da I9 é uma coisa muito jovem ainda. Aconteceu agora, há poucos dias. Eu não tive acesso a esse documento, a esse contrato. Então, assim, é difícil eu responder para você aquilo que eu não tenho conhecimento. Mas eu acho que, de novo, eles podem sentar na mesa com tranquilidade, olhando nos olhos. Um explica uma coisa, o outro explica a outra. E eu acho que eles podem chegar em um acordo sem precisar, de repente, judicializar. porque você imaginou se qualquer decisão que nós tomarmos agora, seja no UFC ou na SA, a gente correr para a justiça? Então, aí é melhor romper de vez, porque não tem sentido. Para mim, o sentido é sentar na mesa e negociar. É o que... Em relação à I9, de novo, eu não faria. Se a decisão vai ser certa ou errada, só o tempo vai dizer. Mas eu acho que a SA deveria ter consultado os conselheiros novos do UFC para poder tomar essa decisão. Bom, eu tenho duas últimas perguntas para fazer. O Festus é um entrevistado tão bom e ele fala com tanta clareza que a gente quer... O Botafogo, na verdade, está tão carente de informação que a gente não tem nada de informação da SA e não tem uma entrevista da SA. Então, nós estamos tão carente de informação, a imprensa, o torcedor, quando a gente tem um Oswaldo Festus que tem um volume de informações importantes sobre o Botafogo, a gente explora ele. Por isso que ele está fazendo várias perguntas. É, porque, na verdade, o Festus está prestando com a entrevista da W Sports um grande serviço à comunidade botafoguense. Ninguém tem informação, ninguém sabe nada, é uma parceria que o Botafogo é majoritário, mas que não se... Esses 60% claramente não são respeitados, a gente não sabe o que acontece, porque não há essa comunicação da SA com o torcedor, com a imprensa, nesse sentido. Festus, duas últimas perguntas. Eu gostaria que você fosse muito sincero, como sempre foi em todas as nossas entrevistas e a nossa amizade que, repito, me é muito cara. Muito obrigado, a recíproca é verdadeira. Eu sou muito otimista, eu sou o cara que o João Gilberto comentarista, querido amigo Bola Branca, ele diz o seguinte, o Rocha é o único cara que eu conheço que transforma velório numa grande festa, que ele é otimista, ele acredita, ele e por isso... Posso pegar um gancho? Posso pegar um gancho? Por favor. Eu deixo gravado, porque eu quero mostrar para o meu neto a gravação do nosso acesso da Série C para a Série B nos últimos minutos, nós precisando do gol e a narração que você teve. Eu estava lá, já assim, desanimado, Botafogo jogando até bem, mas faltando dois, três minutos, você estava muito, mas muito mais otimista do que eu. Então essa gravação eu guardo com o maior carinho porque eu quero mostrar para o meu neto. É o famoso eu falei que era para acreditar, né? Exatamente, narração ímpar, maravilhosa. Obrigado pelo carinho, amigo. Bom, as duas últimas perguntas. Eu não sou, em que pese ser otimista por natureza, tão otimista com relação a essa parceria. Eu vejo que muda o conselho, não é? A S.A. está cada vez mais distante, a S.A. está cada vez tomando decisões unilateral, do lado de cá ameaças de rompimento de contrato. Então, a primeira pergunta para eu fazer é a segunda. Qual é o tempo real de contrato entre F.C. e S.A.? Fala-se em 99 anos, mas 99 anos é o uso de solo ou 99 anos é a parceria com a Trex? Você poderia nos ajudar? Porque eu tenho dúvida ainda com relações. me parece que 99 anos é a utilização dos de solo lá em cima, mas o contrato com a Trex, a S.A., é diferente? Tem o mesmo tempo do solo? E se eu estou correto nesses tempos aqui do solo, por favor, Festuzzi? Bom, assim, se eu entendi bem o contrato, o mecanismo é o mesmo. Não tem duas divisões do contrato. Ah, um é 99 anos, o outro é 10 anos. Não, não. É um contrato único. Tá. E a pergunta é com toda a sua sinceridade. Eu, com todo o meu otimismo, vejo cada vez mais difícil o Adalberto se relacionar com o UFC. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Algumas pessoas me dizem quando o Adalberto chegou com muito dinheiro, tentaram tirar proveito dele, tentaram, de alguma maneira, quem era benegado, queria receber para trabalhar no Botafogo, uma questão de obras, uma história de uma obra que ele pediu em Ribeirão, cobraram 300 mil e ele foi em São Paulo, achou por 30. E sim, o Adalberto teria dito que quando ele chegou todo mundo queria explorá-lo e por isso que ele tem pouca gente no comando da SA, prefere trazer gente de fora do que gente de dentro. Primeiro que eu não concordo, não é? Tem gente muito boa para lidar com o futebol, por exemplo, você e a equipe que você tinha. mas você acha que realmente essa parceria será duradoura? Qual é o teu sentimento? Porque assim, a gente sabe, precisa dialogar, precisa abrir diálogo, precisa conversar, precisa sentar na mesma mesa, precisa tomar no mesmo bulho o café, mas cada vez menos a gente vê isso, cada vez mais a gente vê litígio, cada vez mais a gente vê decisões unilaterais. Eu não tenho, com todo o meu otimismo, tanto otimismo com relação a essa parceria e eu acho que o Botafogo está se perdendo num volume de dívidas muito grande. Ah, o Botafogo tinha dívidas, porque assim, com todo o respeito, a SA, por enquanto, não vi nada de bom. Quando a SA chegou, o Botafogo estava na Série B, quando a SA chegou, o Botafogo tinha a quinta maior torcida presente em estádio, quando a SA chegou, o Botafogo já tinha academia, que é a mesma utilizada hoje. Quando a SA chegou, o terreno de Comodato era o mesmo, que foi dado pelo pai do atual prefeito, Antônio Duarte Nogueira. Então, eu não vi crescimento, eu não vi investimento no futebol conforme fora prometido. Quer dizer, nós temos aí uma dívida da ordem de 25 milhões, temos uma arena que o Botafogo vai ganhar 120 mil reais por show, quando eu achei que na verdade, se a bilheteria fosse um milhão, 60% seria do Botafogo, 40% da Trex, não é isso. Quer dizer, então, eu fico imaginando quantos shows serão necessários para pagar uma obra, um investimento da ordem de 15 milhões de reais. Eu acho que esse dinheiro deveria ter sido investido num CT, por exemplo. Então, assim, do ponto de vista, a SA até agora não somou nada. O que ela tem? Três anos que quase caiu e um rebaixamento para a Série B que está custando ao BFC, também como sócio, a perda da ordem de 6 e 7 milhões. Portanto, do ponto de vista de futebol, a SA não trouxe nenhum crescimento para o que já existia de BFC. As pessoas, ah, mas o Botafogo tem uma grande infraestrutura. Não, não tem. A academia é parceria que já existia, o terreno de treinamento é um comodato que já existia, não é? A arena não era necessária, na minha opinião, como eu disse, vai precisar de um monte de shows para pagar esse investimento. Até agora, aquilo que o Botafogo tinha com tanta riqueza e cuidava com tanto carinho, que eram as categorias de base, não é mais do Botafogo. Portanto, eu nem discuto a história do Adalberto, como você disse, ele está sentado num contrato que ele foi entregue, ele foi assinado com firma reconhecida. Mas do ponto de vista de futebol, para mim, a SA não trouxe absolutamente nada, até agora, de bom e de crescimento para o futebol. Para me encerrar essa excelente conversa com você, você acha, bem sincero, que isso vai virar amizade? Você acha que isso não tem jeito? Vai continuar no litígio até que o Botafogo deva 40, 50 milhões e correspondendo aos seus 60%, vai ter uma dívida impagável com a do Adalberto Batista? Qual é o seu real sentimento como a minha última pergunta para você, meu amigo Oswaldo Festucci? Olha, Rocha, de fato, você fez algumas considerações que são verdadeiras, são pertinentes, né? Então, assim, do ponto de vista do futebol, em termos de estrutura, a gente não consegue realmente enxergar absolutamente quase nada, né? A não ser o campo de apoio que foi construído na parte de baixo. Mas, assim, o estádio realmente já era nosso, né? A escolinha, os campos lá de baixo já eram nossos, né? A academia, realmente, ela foi feita essa parceria na minha gestão e do Virgílio e o Jomar de Souza em 2008, né? Então, ela também já existia, né? Tudo isso é verdadeiro. Deveria ter sido constado em contrato, né? Tudo isso que você falou, olha, nós teremos entre, no máximo, em até 10 anos, por obrigação de construirmos um CT, né? No máximo, em 10 anos, temos a nossa própria academia. Isso deveria ter sido constado em contrato, né? Coisa que, infelizmente, não ocorreu. Então, nós temos um contrato assinado em 2018 que eu reputo, eu ainda acredito, acredito na parceria, né? Acredito nas pessoas. Passamos por um momento realmente difícil, de dificuldade, de embate. Acho que não é por aí. Acho que, se continuar assim, realmente a parceria vai ter problemas no futuro, de alguma maneira, né? E, de novo, eu fico muito preocupado porque vai acabar sobrando para nós, para o UFC, e eu não quero que ocorra isso porque eu sou um botafoguense de raiz, né? E, assim, eu tenho conhecimento do contrato e eu sei das dificuldades que nós vamos ter lá na frente. Então, eu ainda creio, né? As pessoas têm condições de mudar, têm, sim, condições de melhorar a situação de ouvintes, sentar na mesa e fumar o cachimbo da paz. Porque não é possível, não dá mais para continuar assim, né? Está ficando um casamento quase que insuportável. E, se tiver que ter uma separação amanhã, vai trazer transtorno para os dois lados, né? De novo, na guerra, ninguém ganha. Em relação ao que você comentou, eu vou preocupar com os valores que todo fechamento, Botafogo aumenta a sua dívida. consequentemente, 60% acaba sobrando para nós. Então, isso me preocupa. E nós, do Conselho, temos que pensar grande, pensarmos macro, exatamente nisso que você falou, arrumarmos soluções para essas questões, né? Sentar com o investidor e dizer, olha, não dá mais, né? O UFC não se sustenta gastando mais do que arrecada. Então, de alguma maneira, nós vamos ter que conter custos. Se hoje monta um time com 700, 800 mil reais, vamos ter que montar com 400. Se a SA tem amanhã 30 funcionários, vai ter que ter 15. Mas nós vamos ter que encontrar meios para realmente bloquear essa situação de déficit anual. Porque vai chegar uma hora que vai estar realmente em valores insustentáveis e aí, realmente, o Botafogo não vai aguentar. Oswaldo Festurce, muito obrigado pela sua gentil atenção, todas as perguntas respondidas com clareza. Quero desejar a você uma ótima semana e tudo de bom para o BFC, tudo de bom para o BSA, que agora vai ser SAF. Então, o Botafogo hoje já é SAF, só para eu entender. Hoje, a junta comercial já reconheceu. Então, o Botafogo hoje, ele já é SAF, não é, Festurce? É SAF, ele já é SAF, mas que fique bem claro, o Conselho também deixou claro na segunda-feira que não concordou com a minha decisão e eu disse a eles de novo, eu repito aqui que a decisão que eu tomei ela poderia ser tomada, mas talvez não deveria da maneira como foi, eu deveria ter submetido ao Conselho. Então, pode ser que o Conselho venha amanhã querer caçar essa situação e aí eu respeito, não tem problema nenhum, mas com certeza eles vão aprovar posteriormente, porque a SAF é o futuro do futebol brasileiro, não tem jeito. E eu quero aqui deixar uma mensagem de otimismo aos torcedores, dizer que as pessoas que lá estão e da minha gestão a gente procurou fazer o melhor possível para o clube, é a nossa obrigação. Hoje o Botafogo tem um presidente que eu reputo uma pessoa do bem, tem pessoas novas que chegaram agora no Conselho do Clube e eu quero acreditar e creio que as coisas com o tempo vão melhorar. é a minha mensagem para os torcedores, vamos continuar acreditando, agora, de fato, nós temos muitas questões a serem solucionadas para que melhore esse relacionamento entre SA e FC. Uma ótima semana para você, sempre à sua disposição. Obrigado, Oswaldo Festucci, muito obrigado mesmo em nome de toda a nossa equipe e um grande abraço, querido. Obrigado. Eu que agradeço e um abraço a todos, viu? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado.